Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de formação e inicialmente eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, sobrancelhas acentuadas, estou trajando uma camiseta preta, calça jeans. Pois bem, eu me chamo Ney Rodrigues da Silva, sou professor da Rede Estadual de Ensino há mais de 25 anos. No momento atuo na Escola Maria Aparecida Galearine, da cidade de Maracai, São Paulo, onde desempenho as funções de PC, professor coordenador pedagógico. Então, para esse momento de formação, nós vamos pensar sobre gêneros textuais, sobre o ensino de língua portuguesa no nono ano e para isso eu vou compartilhar o material que está ligado ao Aprender Sempre. Compartilhei com vocês esse material, só reiterando, sou Ney Rodrigues da Silva, o foco hoje é língua portuguesa no nono ano do ensino fundamental, também chamado de anos finais do ensino fundamental e o tema é sequência de atividades 5, volume 1 do segundo bemestre. Esse material, ele se encontra também disponível na versão online, basta clicar nesse endereço abaixo, nesse link abaixo, que vocês terão acesso a todo esse material que serve de suporte para os nossos trabalhos em sala de aula. Quais são os objetivos do nosso encontro de hoje? Os objetivos são sempre, né, aqueles de aperfeiçoar o nosso trabalho em sala de aula, mas nós sempre começamos com uma revisitação aos aspectos teóricos já discutidos, já abordados na formação de etapa por nossa querida amiga Márcias e que já está rodando, já está disponível para os professores, né. O tema central é aquele que nós já já estamos debatendo, já estamos enfatizando há algum tempo, que são os gêneros textuais com foco em que? Foco na leitura e na produção de texto. Outro objetivo aqui é analisar as atividades relativas ao gênero textual proposto no nono ano da sequência de atividade 5, volume 1, parte 2, sobre a perspectiva da habilidade e do objeto de conhecimento. E em seguida, como é de praxe, como sempre fazemos, o momento final dessa formação é a de sugestão metodológica. O que? Como? Quais são as possibilidades de implantar isso dentro da sala de aula? Primeiro momento, portanto, então vamos revisitar os aspectos teóricos que já foram discutidos na formação de etapa, sobre os estudos de variados gêneros textuais. Inicialmente, nós temos que levar em consideração o que? O currículo em ação, o componente curricular de língua portuguesa e o ensino dos gêneros textuais. Primeiro item, o trabalho em língua portuguesa inicia-se desde os anos iniciais. Então, você, a partir do momento em que nós observamos o aluno em sala de aula, ele já está ali focado no desenvolvimento das habilidades de linguagem, no desenvolvimento da língua portuguesa, na aquisição de vocabulário, na construção de frases, de parágrafos, de textos, dos mais variados tipos. Outro elemento que nós devemos levar em consideração é que, nos anos finais, em ensino médio, as práticas de linguagem mais objeto de conhecimento são progressivamente mais complexas. Então, é aquele ensino gradual. A partir do momento em que ele vai se aproximando do final do ciclo dele no ensino médio, que iniciou lá nos primeiros anos de escola, ele vai tendo mais complexidade no trato com a língua. Então, serão elementos mais sofisticados e isso vai progressivamente até deixá-lo apto a fazer interpretações de textos mais rebuscados e também de escrever artigos de opinião mais complexos, não sendo apenas paráfrases, apenas resumos de trechos, mas que ele consiga articular tese, argumentos e que construa textos argumentativos de qualidade ou outros gêneros textuais com também qualidade, profundidade, capacidade de reflexão e assim por diante. Outro elemento são as práticas de leitura dão continuidade ao processo de letramento. Então, a prática de leitura caminha junto, caminha ao lado, está imbricada, está relacionada hermeticamente ou não hermeticamente com as práticas de linguagem em si. Então, leitura e letramento caminham juntos. E o contato dos estudantes com os gêneros textuais de variados campos de atuação é ampliado cada vez mais. Então, a quantidade de textos que vão sendo fornecidos nas aulas de língua portuguesa vão aumentando o repertório de leitura e também as possibilidades de construção de textos diferenciados. O currículo em ação também tem aqui outros elementos que são importantes que nós falemos sobre ele, que é que conforme a BNCC, o que ele refere, o que a BNCC aborda quando se trata de gêneros textuais e as práticas de leitura? Destacam-se os gêneros que circulam na esfera pública, nos campos jornalísticos, midiáticos, práticas contemporâneas de linguagem. Então, as habilidades predominantes são a capacidade de argumentar e persuadir. Agora vem a pergunta. A habilidade de persuadir está apenas no artigo de opinião ou está presente em muitos outros tipos de texto? A capacidade argumentativa, a apresentação de exemplos, a apresentação de ideias que fazem com que as pessoas possam refletir sobre as ideias que elas já têm, estão espalhadas em diversos textos e é sobre isso que nós pensaremos e reformularemos e formaremos opiniões e levaremos isso para a sala de aula neste encontro. Pensaremos sobre isso. Outro elemento, ainda baseando-se na BNCC, os gêneros jornalísticos, informativos e opinativos que os publicitários são privilegiados com foco em estratégias linguísticas discursivas e semióticas voltadas para argumentação e persuasão. Então, esse é o foco. Persuasão e argumentação nos mais diferentes gêneros textuais que encontramos na nossa sociedade, nas mídias, o que a gente vê sendo articulado, não só nos jornais escritos, mas na televisão, na internet, nas redes sociais e assim por diante. O currículo em ação também traz para a gente, traz aqui a tona, a discussão, a respeito do ensino dos gêneros textuais numa perspectiva enunciativa e discursiva. O que a gente precisa levar em consideração quando nós focamos neste estudo? Primeiro elemento, primeiro item é que ele ultrapassa o estudo da ortografia, pontuação, acentuação e suas regularidades e irregularidades, direcionados, ou melhor, direcionados à língua dentro da norma padrão. Também é importante destacar que esses estudos devem estar articulados aos outros eixos de aprendizagem. Também precisamos levar em consideração que o ensino da língua deve se colocar a favor da construção do sentido, do reconhecimento das estratégias do dizer. Quando nós falamos em estratégias, quando nós pensamos a respeito das maneiras, das possíveis maneiras de se passar o nosso objetivo, o conteúdo que é o nosso objetivo na sala de aula, as habilidades que nós iremos trabalhar, nós estamos despertando em nós, como professores, elementos que talvez nós não tivéssemos visto isso como importantes no passado. Pensar em estratégia de ensino é pensar em uma nova forma de educação, em uma nova maneira de ver a sala de aula e em uma maneira muito mais rica, tanto para o professor, porque ele vai ter satisfação de que isso está sendo veiculado com maior qualidade e também nós teremos a questão da segurança, da integração por parte dos alunos. Então, seguindo, textos multimodais e multissemióticos. Então, esse é um tema da nossa formação, baseando-se nos desenhos da Rojo, o ensino de gêneros textuais multimodais leva em consideração o quê? Que propicia aos professores da educação básica pensar a respeito de como os estudantes estão imersos, estão consumindo textos diferenciados, textos nos meios digitais, textos que são diferentes daqueles textos de 20, 30 anos atrás. E como é que isso acontece na vida deles? De que maneira isso traz impacto à sala de aula? De que maneira eles veem aquilo que é veiculado na sala de aula? Outro item destacado pelo autor é a possibilidade de conhecer gêneros a partir de aspectos da pedagogia dos multilitramentos que vão sendo construídos em decorrência das mudanças da nossa era digital. A tecnologia trouxe muito mais elementos, muito mais velocidade na comunicação, muito mais tecnologia no ato de se comunicar. e como isso se relaciona com a rotina em sala de aula, com a estratégia que nós vamos utilizar em sala de aula. Também outro item muito importante a ser destacado neste momento aqui é o fato de que permite-se compreender que os gêneros textuais ancoram-se no campo dos multiletramentos e devem ser ensinados por meio de atividades, leitura e produção. Então, o que nós somos levados a pensar quando nos focamos em textos multimodais e multissemióticos? Eles estão aí presentes na vida dos nossos alunos, também estão presentes na nossa vida, e os alunos precisam ter capacidade de leitura, da leitura com capacidade reflexiva sobre esses textos, de que maneira que eles consigam dominar o conceito de construção, mas também que sejam capazes de produzir esses textos e textos desses modos, desses novos modos de se produzir, textos com qualidade. Se possível, usando persuasão, usando também traços de argumentação para convencer e também reconhecendo esses traços quando fazem a leitura desses textos multimodais e multissemióticos. mais elementos que dizem respeito a esses novos tipos de textos. As linguagens orais, as linguagens podem ser orais e escritas. Misturam muitas vezes fotos, ilustrações, infográficos, vídeos, sons. A questão da trilha sonora hoje em dia, com a chegada dos novos equipamentos, dos novos aplicativos que trabalham em imagens, sons e vídeos, tornou-se muito possível fazer algo que nós víamos somente na televisão depois de um trabalho absurdo lá nos anos 80, anos 90, que eram os famosos videoclipes. Hoje em dia, o nosso aluno com poucos minutos e um smartphone razoável na mão, ele produz videoclipes com as cenas que ele quiser. Ele pode fazer montagens, ele pode estar produzindo aquilo que não se produzia nem em estúdios de qualidade anos atrás. Então, ele virou, ele se tornou um editor, mas ele também é um consumidor desse tipo de texto e é importante que o professor caminhe junto, porque isso é linguagem, é uma maneira de se expressar no nosso tempo e o professor de português precisa acompanhar, precisa não só acompanhar, mas fazer com que o aluno pense nesse processo de recepção desse texto, mas também de produção desses novos tipos de texto. A palavra texto se estendeu a esses enunciados híbridos de novo tipo de tal modo que hoje falamos também em textos orais e em textos multimodais, como as notícias televisivas e os vídeos de fãs no YouTube. Então, a palavra texto vai, isso é texto, um vídeo do TikTok, um story, um status, todos podem e devem ser chamados de texto. Antecipando um pouco mais, trataremos de meme. Os memes estão nas redes sociais, estão na vida dos nossos alunos todos os dias e na nossa também. E esse será o foco principal de nossa formação, que é contemplada lá no caderno Aprender Sempre, na situação de aprendizagem que nós focamos hoje. Por fim, temos ali, surgem novos gêneros discursivos, constantemente, chats, páginas, tweets, posts, enzines, fanclips, etc. Então, essas tecnologias e ferramentas de leitura escrita impulsionaram os novos letramentos. Então, o que nós temos? Um novo letramento. Uma nova, um novo hall de tipos de textos que são lidos, que são produzidos constantemente. E aí a gente chega numa outra questão. O nosso aluno lê mais ou lê menos? Acredito que lê de forma diferente. Ele produz mais ou produz menos? Ele produz de uma forma diferenciada do que se produzia anteriormente. Há anos, há 10, há 20 anos atrás. As coisas mudaram. E nós precisamos acompanhar essas mudanças também quando pensamos o ensino de língua portuguesa. As principais características desses gêneros textuais. A primeira delas é que estão todas ancoradas em possibilidades hipertextuais, multimidiáticas, hipermediáticas e o meio eletrônico, com certeza. No ato da leitura, não se vincula à leitura do texto verbal escrito, mas também de outras modalidades. Imagem estática, imagem de movimento, som, ou isso intercalado de várias maneiras. Os textos multissemióticos vão além dos limites dos meios digitais. Extrapolam os impressos, jornais, revistas, livros didáticos. Então, essa é uma característica principal. Eles estão por todas as partes, os textos multissemióticos. Essa é uma característica deles. Estão nas redes sociais, estão na TV, estão em outdoors, muitas vezes, e estão nos grafites, estão por todos os lugares. Fechando um pouco mais o nosso raciocínio a respeito do gênero textual da S a 5, então, numa perspectiva iniciativa e discursiva, o que nós temos? Aquilo que eu antecipei anteriormente, que é meme. O que é o meme? Quais são as principais, as primeiras e principais características? O domínio social de comunicação, letramento como diversidade cultural, hipermodal e por meios digitais. Então, onde se encontra o meme? Predominantemente no meio digital. Linguagem dominante utilizada no meme. Linguagem verbal, linguagem não verbal, digital. As imagens podem ser em movimento, podem ser estáticas, podem ser fotos, podem ser desenhos, podem ser vídeos. Então, essas são as características iniciais do multimodal meme. Então, vamos chegando aqui no nosso segundo momento, analisando atividades relativas ao gênero textual proposto no nono ano, da sequência de atividades 5, volume 2, volume 1, parte 2 do segundo trimestre. Eu vou fazer uma pergunta, descompartilhar esse material, para dar um tempinho para vocês fazerem algumas anotações a respeito desse nosso tema. E a pergunta é, por que ensinar um gênero textual multissemiótico meme para os estudantes? Essa é uma provocação que eu faço para vocês. Por que seria importante estar trabalhando com nossos alunos esse gênero textual, o meme? E de que maneira esse gênero pode contribuir para o cotidiano dos alunos? Para a melhoria da aprendizagem desses alunos? Como seria isso? De que maneira? Então, eu vou interromper esse compartilhamento do material e vou continuar aqui para que vocês façam as suas reflexões a respeito disso. Retorno mais uma vez. Devemos trabalhar com o meme em sala de aula? É importante que estejamos trabalhando com ele? E que riqueza esse tipo de texto pode nos trazer? Essa reflexão que eu deixo, para que vocês anotem nos seus cadernos e que vocês, no momento de executar essa atividade em sala de aula, essas reflexões sejam bem trabalhadas e bem pensadas juntamente com os nossos alunos. Retomando o questionamento, o que é o meme? Do que se trata? O meme trata-se de uma mensagem com um tom humorado e irônico que pode ser acompanhado por imagem ou vídeo e intensamente compartilhado nas redes sociais. Então, nesse sentido, os alunos aprendem outras possibilidades de argumentar e defender as ideias, por meio de crítica humorada e consciente de que, para apresentar pontos de vista, não necessariamente precisam ser estritamente formais. Então, essa é a definição teórica de meme. Mas, quando nós falamos de meme, é inevitável nos recordarmos de charge, que é abusar do grotesco, é abusar do escracho para criticar algo e fazer pensar. Lembramos também de um ditado latino antigo, que é, ridendo castiga timós, que é, na verdade, rindo castiga-se mais. E aí, surge a questão. Existe possibilidade de haver persuasão dentro do meme? Com certeza. Se você está criticando algo, você está defendendo uma ideia. Você está mostrando que aquilo que você critica, aquilo que você quer fazer ser risível para outras pessoas, aquilo não é bom. Aquilo merece a crítica que você está recebendo. Então, é esse o traço do meme. E sempre lembrando, o meme pode ser pautado numa foto, mas ele também pode ser baseado num vídeo ou qualquer outro elemento multimodal que seja capaz de ser vinculado nas mídias sociais, porque já que esse é o meio, é o nicho do meme. Continuando. O Aprender Sempre, da SA5, volume 1, então ele pauta-se no meme, nas aulas 7 e 8, porém, ele tem uma sequência de aulas que leva a esse momento de análise do gênero meme. As aulas foram escolhidas porque conectam com a habilidade essencial, que é a identificação crítica ou de ironia ou humor em gêneros textuais. Então, essa habilidade para os professores que têm já alguns anos de estrada, professor de português, que é fazer com que o aluno consiga identificar o humor e identificar a ironia dentro de determinados textos, ela já vem sendo trabalhada durante muitos anos. Só que agora nós temos um texto diferente, que é o meme. Antigamente, procurávamos isso em ensinar isso para os alunos em textos como história em quadrinhos ou charge. Variavelmente, outros textos também, mas esse talvez fosse o foco maior. Agora, nós trazemos a tona e a análise de memes. O que nós vamos ver nessa situação de aprendizagem quando vocês estiverem lá? Revelabilidade essencial e objeto do conhecimento. Segundo, apresentar o conjunto de aulas, que são as proposições de toda a SA5, pensar a respeito do gênero textual meme e analisar as aulas 7 e 8, que é virou o meme 1, virou o meme 2, parte 1, parte 2. Então, retomamos aqui a habilidade essencial, que é identificar crítica ou ironia presente em tirinhas, memes e charges. O objeto do conhecimento é estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto. Aqui nós temos as aulas da SA5. As aulas são 8 aulas. Nós focamos apenas nas aulas 7 e 8, que é virou o meme. Porém, temos que levar em consideração que a aula 1, humor nos quadrinhos. A aula 2, humor em piadas e anedotas. A aula 3, falando uma coisa para dizer outra. Ironia. A aula 4, crítica ao gênero textual charge. Crítica no gênero textual charge. 5, reflexão ou crítica no gênero textual charge. E 6, os sentidos do verbo poder. Criam uma situação de estudo que vai desaguar, que vai culminar, nas aulas 7 e 8, que são dedicadas ao multimodal meme. Virou o meme, parte 1. Então, esse é o nosso primeiro foco de análise da aula 7. Tem lá. Objetivos da aula. Identificar efeitos de ironia, de humor, no gênero textual meme. Segundo momento do objetivo, é estabelecer relações entre imagens, fotos e ilustrações, e o corpo do texto, comparando informações pressupostas ou subentendidas. Então, a aula começa com uma definição de humor, ironia e crítica do gênero textual meme. Então, nós já falamos bastante sobre isso, nós já pensamos, mas o seu aluno vai entrar em contato com isso naquele momento. Ele era um leitor de meme, possivelmente até mesmo um produtor de meme, mas agora é o trazer o meme para a realidade da sala de aula. E aí, já começa com o primeiro exercício, depois de uma teorização sobre o meme. Primeiro exercício, tem essa figurinha aí, em que você tem um menino com as mãos à boca e fim de semana de boa. Aí você lembra que segunda-feira tem prova. A carga de comunicação, a carga de humor e a carga de ironia precisam ser exploradas ao máximo neste instante, na sala de aula. Logo em seguida, já aparece um exercício em que eles vão sistematizar algumas ideias a respeito. Então, no gênero textual meme, há uma mescla entre linguagem verbal e não verbal. A seguir, descreva como elas são materializadas. Então, agora o professor está na sala de aula, junto com os alunos, discutindo, dando risada ou achando sem graça esse meme. Vão colocar aí o que tem de linguagem verbal e o que tem de não verbal. Então, já vão fazer uma sistematização. Mais à frente, nós encontraremos a aula 8, ainda dessas sequências de aprendizagem, voltada novamente ao meme. Nós estamos na parte 2 do meme. Virou o meme 1, é a aula 7. Virou o meme 2, é a aula 8. O objetivo dessa aula é produzir o gênero textual meme por meio de ferramentas digitais. Ou seja, é o desafio. É falar assim, moçada, nós teorizamos sobre, nós pegamos todas as ideias que surgiram, nós discutimos, nós analisamos tudo o que tinha a respeito de meme no nosso conhecimento. Agora, nós vamos colocar isso em prática. Nós vamos produzir memes e esses memes serão compartilhados dentro da sala de aula, mas também dentro da escola. As maneiras como isso vai acabar acontecendo, precisam também ser discutidos, vai usar o grupo de alunos, do WhatsApp, vai colocar no Facebook, vai colocar no mural da escola, isso também é discutível, e é muito relativo às condições da escola, da sala, condições de produção e de divulgação. Então, nós temos aí, produza e revise seu meme de acordo com as orientações do seu professor. Então, o professor vai ali de mediador, então, de acordo com as orientações, é importante que ele produza, levando em consideração o quê? Tema, objetivo do meme, a questão da articulação entre a linguagem verbal e não verbal, o uso devido da imagem, não pode usar qualquer imagem, porque se você ferir os direitos humanos, isso pode ser terrível, pode ser inadequado, utilizar a linguagem adequada para o contexto de comunicação e assim por diante. Mais adiante, nessa aula 8, temos ali também, depois de produzir o meme, agora é o momento de fazer a avaliação. Meme produzido, qual é o conceito de avaliação? Em relação à termática, incita a violência, incita o preconceito, sim ou não? é possível aprender, é fácil de entender o objetivo do meme, isso acontece com facilidade, ou é um meme sem graça, ou é um meme que não faz sentido. A articula linguagem verbal e não verbal, está usando os dois modos, há cuidado sobre o uso da imagem, utiliza a linguagem adequada para o contexto de comunicação, é um meme de qualidade, enfim, então essas discussões serão novamente retomadas nesse exercício e orientações para a organização do gênero textual meme. Então, incentivar os alunos a pesquisar tanto em materiais impressos, jornais, revistas, quanto em ambientes digitais, memes. Disponibilizar para a turma exemplos de memes. Então, isso aqui é uma sugestão possível, que seria, antes de iniciar a aula, aula que vem vamos trabalhar com memes. Mandem, no caso aqui, seria assim uma sugestão, mandem para o professor os memes mais legais que vocês já encontraram, que vocês têm salvos aí nos seus celulares, nos seus computadores, para que a gente faça uma escolha e tenha um hall de memes, tenha uma coleção de memes para a gente usar na próxima aula, que é a aula que mexe com meme, que trata de meme. Então, aí, discutir com a turma conceitos sobre a produção e veiculação de memes. Também é importante. Sistematizando. A conexão entre o gênero textual meme, a habilidade e o objeto do conhecimento. Então, nós temos aí o gênero meme, domínio social de comunicação, letramento como diversidade cultural, hipermodal e por meios digitais. Qual é a habilidade essencial? Identificar crítica ou ironia, humor, presentes em tirinhas, memes e charges. Linguagem dominante, linguagem verbal, linguagem não verbal, digital, imagens em movimento, imagens estáticas. Qual é o objeto de conhecimento? Estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto. Ou seja, ser capaz de interpretar com qualidade o gênero textual meme. Por quê? Existem memes que não têm sentido para nós. Mas isso é por falta de repertório ou por produção deficiente. Então, é interessante a gente estar levantando essas questões, trazendo isso dentro da sala de aula. o que faz com que nós tenhamos mais facilidade para aprender o sentido de um meme? E o que pode ser um meme mal construído? Então, é importante trazer à tona dentro da sala de aula essa discussão. E mais outras que forem surgindo também. Com certeza vão surgir outras discussões. chegamos ao nosso terceiro momento, ao terceiro momento da formação, que é aquele em que a gente propõe uma experiência de aprendizagem com o gênero textual proposto, que vai ser discutida na TPC, no desdobramento da escola. E hoje, nós temos como sugestão de experiência de aprendizagem a oficina de meme. O que que nós precisamos levar em consideração para colocar em prática a oficina de meme? Primeiro, discutir a origem do termo. Aqui nós temos o conceito de meme, surgiu em 1976 na obra de O Gênero Egoísta do biólogo Richard Dawkins em 1976, em que o gênero o gênero é um tipo replicador que se multiplica para outros tipos evolutivos por meio de mimeses, termo grego que significa capacidade humana de reproduzir ou imitar. Então, essa é a origem da palavra meme. Agora, o que que o meme como gênero textual traz? O meme gênero textual que viraliza rapidamente pelos meios digitais. Se pensarmos nos dias atuais, nós temos alguns acontecimentos importantes ou não, relevantes ou não, que por sua natureza se tornam memes. Vou dar um exemplo. Houve um jogo de dois rivais do futebol. Um perdeu. imediatamente após aquela derrota, alguns memes provocativos são lançados nas redes sociais e viralizam rapidamente. mas como isso é muito costumeiro, às vezes nem sempre mais está tendo a repercussão que teria de anos atrás. Então, tem acontecimentos sociais, acontecimentos políticos, acontecimentos de diversas formas que também servem de base para memes que viralizam instantaneamente. Praticamente, você pega dois, três dias já foi o país inteiro, todo mundo viu aquele meme. Os memes seguem um padrão comum, a repetição e a mutação. Esta última é compreendida no meme da internet como recriação. A criação de um meme, um conjunto de elementos linguísticos e multissemióticos, apresentando assim uma certa estrutura, uma regularidade. E caracteriza-se por críticas por meio de humor e de ironia. Então, seria um gênero multimodal, primo, próximo, tem como parentesco da charge. Sugestão de experiência de aprendizagem, oficina de meme. Quais seriam os elementos? Expor e analisar variados memes, então discutir a respeito, orientar os estudantes a respeito desse gênero textual. Depois, uma organização dos estudantes para a produção sugere que eles sejam reunidos. A sugestão é par ou trio. É possível também trabalhar individualmente? Depende. se a classe tender mais para esses trabalhos mais individuais, é possível também, mas quando você coloca pares ou trio, você tem uma maior interação entre os grupos, entre as pessoas e o aprendizado pode ser favorecido, sim, por essas junções organizar o roteiro. Organizar o roteiro para a produção do meme. Então, definir juntamente com os estudantes temáticas que suscitem críticas construtivas tem um preconceituoso. Quais são os temas possíveis para serem transformados em meme? O que dá para ser transformado em meme? A rotina escolar é possível? Vamos pensar, vamos fazer um, estamos lá na sala de aula, vamos fazer um meme sobre o que? Ah, sobre algo que aconteceu na escola, é possível? Sim, se não ferir os direitos humanos, se não for preconceituoso, sempre será possível. Dois, decidir com os estudantes objetivos que definam o humor e a crítica ou a ironia. Então, essa discussão é muito rica. O que é o humor? O que é a crítica? Como a crítica pode ser feita? Como ser irônico de modo apropriado no meme? O que é a ironia? Então, dá para extrapolar muito nesse momento com os alunos. Não é só oficina de meme, é pensar a sociedade, é pensar a sua postura no mundo, dá para refletir muitas outras coisas nesse momento de construção com os alunos. Três, selecionar a turma, com a turma, elementos linguísticos e semióticos, articulando as linguagens verbal, não verbal e digitais. Então, esta é outra situação riquíssima para se aprender. Então, no início da aula, você, professor, trabalhou lá com a linguagem verbal, não verbal, digital, mas agora retoma. Retoma de maneira que os alunos consigam manipular, dosar as quantidades de linguagem de diferentes tipos dentro dos seus próprios textos. Quatro, recomendar questões relativas à ética e ao respeito às leis de uso de imagens e de direitos autorais. Definir o que é plágio, falar sobre plágio, sobre apropriações indevidas, sobre leis, sobre respeito, sobre propriedade alheia, sobre originalidade, tudo isso pode ser discutido. Cinco, definir o uso de linguagem adequada à intencionalidade e ao contexto comunicativo do meme. Sempre é importante também estar traçando paralelos. Olha, se você estivesse fazendo um artigo de opinião e fosse fazer uma crítica, você ia fazer uma crítica usando esses argumentos, essas estratégias, esses modos de conduta. Mas, como você está fazendo neste momento uma crítica utilizando as ferramentas do gênero meme, as estratégias são outras. E é importante estar definindo com eles que estratégia é tudo para que você tenha uma boa veiculação de suas ideias. seis, decidir quais serão os veículos de comunicação em que os memes irão circular. Então, quando a gente já está tocando nesse assunto, a gente está pensando na sala de aula, a gente está pensando na escola. O aluno produziu caprichosamente um meme, ele deu o máximo de si, não pode morrer aí. É preciso que isso seja divulgado, é preciso que isso seja compartilhado, principalmente se ele já passou pelo crime de avaliação, pela qualidade, se ele está respeitando os direitos humanos, se ele não está sendo preconceituoso de alguma forma, se ele tem realmente uma mensagem bem construída, então ele precisa ser compartilhado. É moral de escola, é grupos da escola, é apresentação dos próprios alunos frente à sua sala, é o trocar experiência, é ver como o outro construiu o texto e comparar com o seu modo de construção e também fazer uma comparação da produção da sala com aqueles memes exemplares que foram colocados anteriormente. E aí dá até mesmo para traçar alguns comentários a respeito de intertextualidade, como o texto deles, o texto meme deles, foi influenciado por outros textos, memes exemplares que foram apresentados na sala de aula. Então aqui a sugestão da socialização do meme para finalizar as produções de gêneros textuais memes, se recomenda socializar tanto para os próprios estudantes quanto para a comunidade escolar por meio de redes sociais, cartazes e outras formas de comunicação. Aqui tem mais um outro meme que é diz que não se lude fácil, mas compra, seca a barriga. Enfim, a hipocrisia. Desdobramento. Então, orientação dos professores na formação, assistir a essa formação, tanto a de etapa quanto a formação lá no série, anotar, trocar ideias com os seus pares, refletir sobre as impressões, sobre o tema central, sobre as estratégias propostas aqui, sobre o que é realmente texto multimodal, quais são os outros multimodais, eu destaco aqui a questão dos infográficos que estão aí presentes no dia a dia, discutir com os professores os conceitos relativos a textos, gêneros textuais orais, escritos, que podem estar contribuindo para o planejamento na escola dessa situação de aprendizagem. e nós chegamos aqui, então, quais são as aulas que foram selecionadas, quais foram as habilidades necessárias, de que maneira se atingiu ou não essa habilidade, refletir sobre as habilidades essenciais, elaborar o planejamento nas ATPCs de como isso vai ser executado na escola, examinar as experiências da sua atuação como professor, mas também de outros professores, trocar essas experiências, tudo isso faz parte desse momento em que nós tratamos do gênero textual mesmo e dos multimodais. Então, só relembrando e fechando aqui a nossa formação, nós estivemos lá em contato com os gêneros, com a revisitação teórica da formação de etapa, depois nós analisamos as aulas 7 e 8 da situação de aprendizagem que é, tinha como título virou meme 1 e 2 e em seguida nós colocamos aqui a experiência de aprendizagem que é a oficina de meme. As referências bibliográficas estão aqui para todos e eu descompartilho o meu material e encerro mais este momento de reflexão a respeito do ensino de língua portuguesa no nono ano do ensino fundamental. O foco hoje foi meme, foi um texto multimodal, mas nós levamos em consideração sempre o que? Letramento e a capacidade de leitura. Então, pensar como o nosso aluno escreve, como ele lê é fundamental para que nós planejemos aulas que sejam cada vez mais ricas para os nossos alunos e para nossos professores mais reflexivos, mais voltada às estratégias de comunicação, às estratégias de envolvimento do aluno, de interação professor e aluno para que as habilidades essenciais sejam desenvolvidas. Muito obrigado pela atenção de todos e que a gente se encontre mais uma vez para discutir língua portuguesa, principalmente do mundo humano. Até mais!